O Cicel recebeu uma denúncia anônima. A gente assume daqui. Matem logo esses filhos da puta! Duplicate! Ajude a menina monstro! O Cicel recebeu! Me prometeram que este mundo teria oponentes dignos. Mas, oh, que grande decepção. Matar você vai ser um ato de misericórdia. Aí! Cruzão! Ah! Invencível! Sansão Negro, recuar! Criancinha pathética! Criancinha! Criancinha! Não! Não! Não deviam ter feito isso. De fato. Não mesmo. Não agora. Não lembri. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Há! Patético. Esta batalha é indigna. Não há honra em matar insetos.